Deixa eu te perguntar um negócio, pra você e pro Ronald, vocês viram o Flamengo e Grêmio? Sim, vi o jogo inteiro. Rapaz, quem olhou só o placar, falou, bom, foi um passeio, né? Rapaz, o Grêmio meteu umas 200 bolas na trave. Poderia ter sido 5x4 esse jogo, tranquilamente. Poderia, poderia. O Grêmio teve mais de 20... O legal foi o Bruno Henrique fazer um gol, né, Ronald? É, foi legal, foi legal. Tudo que ele passou, 400 e tantos dias depois. E o Grêmio teve mais de 20 finalizações no gol do Flamengo. Deixa eu só falar uma coisinha. Futebol, esse negócio de posse de bola, é irritante, que vale gol, entendeu? Então, o que falavam? Bola na trave não é posse de bola, irmão. Não, mas lá em Muzambinho, 3 bolas na trave é um gol. Então, nesse caso de ontem, teria feito gol, né? 3 escanteios, uma falta. E bola da defesa, a bola prensada era da defesa. Sempre foi assim, entendeu? Ai, rapaz. É, é bom demais. Você não pode tocar um pouquinho de Geraldo Vandré em minha homenagem? Porque eu sempre fui de esquerda. Responde os placares do Zaidan e aí o Vandré de fundo aqui. Não, vamos lá. O Claudio Zaidan não sabe nada, é o filho dele. Três jogos da Série C, hein? Vamos lá. Figueirense e Pouso Alegre. Pouso Alegre, lá perto do Muzambinho. Figueirense do Jean. Então, esse jogo aí vai ser o meu Pouso Alegre, vai perder por 1 a 0. Pai Sandu e São Bernardo. Ih, rapaz. Lá em Belém, onde nasceu Jesus, hein? E onde certa vez você quis dar uma apoiada no Pai Sandu e enterrou o time. Eles me amam lá. Gosto do Cidadão Atlético Mineiro. É sério, a do Bahia. A do Bahia, então. Meu Deus do céu. Aquela região lá só dá Milton Neves. Eu sou cidadão de três cidades do Nordeste, entendeu? Então, vamos lá. Qual é o outro jogo? O terceiro? Não, você não palpitou. E não é no Nordeste. É no Norte. Pai Sandu e São Bernardo. Eu falei 1 a 1. São Bernardo ainda. Será que tá bom? Ainda ou vendeu tudo? Confiança e Náutico. Confiança e Náutico. Olha, rapaz. Confiança em casa. Vai ganhar do Náutico, que tá em péssima fase. O Santinha já tá se recuperando. Agora o esporte tá bem pra burro, viu? E o nosso amigo, nosso amigo Wagner Love Fan, ele já, ele tem 92 anos e ele continua fazendo gol. Fez 39, fez 39 anos o Wagner. Não, é impressionante o que esse cara faz de gol, rapaz. Eu gosto muito dele. Fiz 300 entrevistas com ele na televisão. E que mais, hein, seu Ronald Jimenez Mendo? Seu placar é confiança quanto? Confiança e Náutico? 1 a 0 de confiança. Perfeito. Ó aqui, ó, de fundo pra você aqui, ó. Ah, Geraldo Vandrão. E aí, ó, de fundo pra você aqui. E aí, ó, de fundo pra você. E aí, ó, de fundo pra você aqui. E aí, ó, de fundo pra você aqui.